E o rapaz do raio-x do aeroporto Vê perfeitamente bem tudo que eu acho que me convém levar Ele olha pra mim de um jeito torto e pergunta assim O que é essa coisa que brilha tanto no meu raio-x, por favor me diz É uma carta, uma carta de amor Ele diz que está tão triste só Pede, por favor, pra eu voltar Não é outra coisa, por favor, no monitor É uma caixa, são meus discos Me desculpe, deixa eu ir É uma carta, uma carta de amor É uma carta É uma carta, uma carta de amor É uma carta Ele diz que está Tão triste só Pede, por favor, pra eu voltar É uma carta É uma carta, uma carta de amor É uma carta É uma carta, uma carta de amor É uma carta É uma carta, uma carta de amor É uma carta É uma carta É uma carta